Opa, beleza? Carol, Carol Gente, olha, estão impactadas com essa mudança? Porque eu estou amando E pensando pra gente continuar nessa pegada da mudança, já entrar nesse clima Eu deixei um box de perguntas pras Carolzetes lá no meu Instagram Pra deixarem várias perguntinhas, todas as dúvidas e curiosidades que vocês querem saber sobre essa mudança E se você ainda não me segue no Instagram, corre, não perde tempo mais Arroba eu, Caroline Lima, me segue lá agora pra você ficar ligadinha por dentro de tudo E até mesmo, ó, participar, ó, tá todo mundo aqui, tá pensando o quê? Eu tô de olho em vocês Você pode esquecer esse fundo do teu coração, menina Clique em gostei que é muito importante O YouTube vai entender que você quer assistir o Sem Pausa todos os dias e vai te entregar o conteúdo Então clica em gostei que é importante aqui no início do vídeo pra você não esquecer Para tudo, clique em gostei Agora sim, vamos começar Começando então com a Joyce Um beijo, obrigada por participar Ela fez a seguinte pergunta Carol, acha que mudanças no visual aumentam a nossa autoestima? Vocês são maravilhosas Um beijo Gente, eu acho que muda muito, muda tudo Eu acho que principalmente se você quer dar um up assim Ai, eu quero dar uma renovada, sabe? Eu acho que vale a pena Você dá um corte, fazer uma franja, pintar o cabelo Retoque de mecha, enfim Ou até mesmo, sei lá, pegar um bronze, comprar uma roupa nova Eu acho que qualquer coisa é válida quando vai mexer com a sua autoestima E te dar um impacto, sabe assim? Pra você se sentir maravilhosa A Nath perguntou Carol, eu achava que você ia cortar o cabelo Você falou que você tava com muita vontade Mudou de ideia? Então não foi muito um mudou de ideia Eu ainda quero muito cortar talvez aqui, ó Na altura do peito, sabe? Aqui ainda é uma questão de amadurecer essa ideia Mas eu também estava com muita vontade de iluminar Assim, ó O jeito que eu fiz era o que eu tava querendo muito Então eu pensei Primeiro eu vou iluminar Vou dar esse baque aí Porque eu gosto desse comprimento assim, iluminado E quem sabe eu vou cortar Eu acho que eu vou cortar até o final de sem pausa Vamos ver Confere aí, fica ligadinha Agora a próxima foi a Tami Ela falou assim Cuidados dobrados agora, né Carol? Cronograma Olha, eu acho que eu vou ter que fazer um cronograma sim Que é esse cronograma que a gente costuma fazer Depois que muda de cabelo Porque o cabelo, querendo ou não, passou por uma química, né? Ele descoloriu, perdeu toda a pigmentação Então, o que que acontece? A gente tem que estar repondo todos os nutrientes A massa, enfim Cuidar desse cabelo pra ele se manter saudável E ficar com aquela aparência bonita, maravilhosa Então prepara Que vai ter sim muito cuidado de cronograma Pra gente aproveitar bastante A Ruda maravilhosa Botou, como foi pra escolher a cor Chegar nesse tom Que por sinal ficou perfeito E combinou bastante com a sua pele Então, eu fiquei um pouco na dúvida, né? Porque eu já tive cabelo loiro Só que platinado Então eu sabia que aquele tom frio Não casava muito com o meu tom de pele Então o que que eu fiz? Eu fiquei ali querendo um cobre Um tom mais chocolate Aquela coisa mais escura E lá na hora A profissional falou que se clareasse Pra um tom mais beige Mais pérola, assim Eu não sei muito bem se é pérola Mas esse é um tom realmente mais amarelado Ele combinava com o meu fundo de pele Então eu fui me guiando pela Colorimetria Acho que foi Agora a próxima pergunta foi Da Iona Ela botou Como fazer a primeira lavagem Pós-coloração Ou melhor Qual o tratamento O que a gente de fato Acho que foi assim que ela quis Levar a pergunta dela O que de fato você fazer Nesse pós, né? Esse impacto Tipo, eu ainda não lavei meu cabelo Devo lavar amanhã Então o que será que eu vou fazer? Eu vou gravar pra vocês Mas olha Normalmente o ideal é você Fazer uma boa hidratação Ficar um tempinho ali com uma boa hidratação Ou uma receitinha caseira bem potente Pra você já na primeira lavagem Dar um cuidado especial pro seu cabelo Não só aquela lavadinha de 3 minutos, sabe? É passar uma máscara E deixar ali por 5, 10 minutinhos Pro cabelo poder hidratar bem Eu acho que é importante Nesse primeiro momento Você dar aquela tratada A próxima ficou com a Mai E ela botou assim Por que não quis cortar? Gente, eu acho que o corte Foi uma coisa que impactou vocês, né? Vocês estavam esperando eu meter a tesoura nesse cabelo Mas ó Eu vou cortar Mai É Mai e a Nath Eu vou cortar Calma Segura essa audiência Aproveitando que eu já respondi aqui algumas perguntas E você vai parar aí agora Pra clicar no gostei Se você ainda não clicou no gostei Se inscreva nesse canal Se você for nova ou nova por aqui Ativa as notificações E me segue no Instagram Que tu não vai fazer ação Sem arroba eu, Carolina Lima Me segue Porque por lá que eu tô interagindo com essas carosetes E tem a chance de você interagir também na próxima Que sempre vai rolar esse bate-papo por aqui Ó A próxima foi A Daiane E ela botou assim O que te motivou fazer essa transformação? Essa mudança, né? E amei Olha O que me motivou primeiro Foi a... Fazer o aniversário, né? Essa mudança de ciclo Que eu acabei de completar há 28 anos Eu não queria ficar com a mesma aparência Eu achei que precisava de dar um up Marcar esse momento Por isso que eu também decidi fazer esse projeto de sem pausa Pra marcar esse momento E eu sou muito, assim, ligada à mudança Eu acho que mudança me move Me faz acelerar Me dá aquele sentimento, assim, de Nossa, cara Eu tô acordando Tá tendo um propósito As coisas estão acontecendo Fluindo Então, assim, o que mais me motivou É realmente Fechar um ciclo e começar outro, tá? E eu posso dizer pra você Que tá começando um ciclo diferente Prepara aí, gente Que agora ninguém me segura Ó Um beijo E vamos pra próxima Que é a Estúdio Marcele A Marcele Um beijo Botou Carol, como está se sentindo loira? Eu tô me sentindo Na valora do Que é de dar Tô amando, gente Eu tô amando Não sei Eu amei Amei o tom Amei essa coisa das pontas mais iluminadas Eu tô, assim Me amando mesmo É... A Alzirene Acho que você tem seu nome Carol Você acha que aparentou mais velha Com essa cor de cabelo? Eu adoro você Beijo Me diz você Vocês acharam, gente Conta aí Pega a leque, hein, gente Comigo, hein Mas vocês acharam o que? Vocês acharam que ficou como? Eu não sou muito dessa coisa da idade, não, gente Eu fiz 28 anos Daqui a pouco é 30 Daqui a pouco é 40 E tá tudo certo Eu não fico muito apegada a essa coisa Ai, não fala a idade Ai, não sei Não é muito comigo, não Eu gosto mesmo de me olhar no espelho e falar Ó Gostei disso aí Então eu não sou muito apegada à idade Não acho que me deixou mais velha ou mais nova Eu só olhei e falei Gostei E agora vamos ler a pergunta da Mari Ela botou assim Demorou quantas horas? Tandam Pra pintar esse cabelo Pra mexer, né? Então Demorou, gente Em torno de umas 6 horas Porque ela fez toda uma técnica De eriçar o cabelo E depois tem que desembaraçar o cabelo Eu não sei muito bem essas partes técnicas Mas eu sei que demorou por volta de umas 5, 6 horas Foi bastante tempo Ó, agora a próxima que é a da Rose Qual o cor das suas luzes? Então, já tinha comentado, né? Eu acho que é um tom meio beige Ela tinha falado sobre isso O que é um tom beige? Ela é aquela coisa mais amarelada mesmo Que fica entre um caramelo Tipo Eu não sei muito bem explicar, gente Essa parte técnica Mas eu acho que ele ficou Algumas mechas mais beige Outras mais quentes Mais amareladinhas E realmente essa era a ideia Fazer esse mix Não ficar toda uma cor só Então eu gostei Mas é isso aí Vamos dizer um tom beige? Vamos ficar com essa cor aí A Lani Lopes Ela sempre participa Você botou aqui Hashtag Carolzete Fiel E eu se eu fosse você Já colocava aqui também Hashtag Carolzete Fiel Ela botou Não ficou com medo de descolorir o cabelo? Eu acho que essa pergunta Ela é bem Carolzete mesmo Ela sabia que o meu cabelo Estava virgem praticamente Na parte de cima Então dá um medinho, né? Porque o cabelo virgem É um cabelo mais saudável Mais brilhoso Então realmente poderia ter rolado Esse sentimento de medo Mas não rolou Não rolou Não fiquei com medo Eu me joguei mesmo Falei vamos lá Cara nova Ano novo Foi tipo ano novo mesmo Né, gente? Vocês já vão olhar Minha fotinha? Bota minha fotinha aqui, gente Eu fiquei maravilhosa Botei umas bolas Fiquei de branco Falei feliz ano novo Alegria Vamos que bora Vou até pegar essa foto Depois se eu não tirar Uma foto bonita de ano novo Eu vou botar essa de novo A próxima Tem que cuidar, gente? Todo mundo fica preocupado Daquela situação de Nossa, fez a mecha Escovou o cabelo Modelou Tá lindo Mas eu depois que lava Depois que lava Vem a realidade, né? Então ainda não lavei Mas aparentemente Eu olho pro meu cabelo Eu até já peguei aqui Uma pontinha assim, ó Dei uma puxada Pra ver se tava elástico Ou se iria arrebentar E não O cabelo tá super fim E super forte Então eu sinto que Eu posso lavar o cabelo Com tranquilidade Que não vai ter Ferrado o cabelo não Acho que tá Super tranquilo Falei vários super Super, 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 super Super E você é super carondete Vamos fechar então Com a Lilian E ela botou Carol, qual o nome da moça Que fez seu cabelo E o endereço Por favor Claro que eu vou indicar Pra vocês A Bruna Ela é uma profissional Assim, maravilhosa Simpática E ela te deixa à vontade Ela conversa com você Sobre cores Então acho que isso é legal Sobre tonalidades Que ficam boas Pro seu tom de pele Outras que não Então assim Ela vai te saber Te direcionar muito bem O nome dela é Bruna Eu vou deixar o Instagram dela aqui E também o contato Da onde foi O local que ela me atendeu Tá bom? Ai, eu amei Amei essa interação Amei essas perguntas Desse jeitinho Bem apresentadora Onde eu tô com as perguntinhas Aqui vendo até as fotinhos De vocês Eu achei que ficou incrível E olha Se você não participou Dessa vez Calma, fica tranquila Porque vai rolar mais Nesse estilo Tá bom? Clique em gostei Se você ainda não clicou Se inscreva aqui no canal Um super beijo E pode comentar também Aqui a sua dúvida Que qualquer coisa Eu vou responder Nos comentários Se a sua dúvida Não era nenhuma dessas Que eu citei aqui Tá bom? Tchau 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 Tchau